Salve, salve galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje Tamo aqui né, no TRD novamente, nesse jogo que eu acho espetacular, graficamente né Fisicamente não é lá essas coisas, mas vamos lá né, o interesse aqui do vídeo é lançamento de mais um veículo aí pra vocês Tá certo? Lembrando, assiste o vídeo todo aí pra não perder nada Gente, o interior desse caminhão não tá interior 100% da hora tá, porque eu tenho que otimizar o 3D galera E quando eu otimizo o 3D perde qualidade, perde isso, perde aquilo e não fica tão bem do jeito que vocês imaginam Tá, então como vocês estão vendo aqui ó, não tá 100% tá certo? Porque daí fica leve galera, o que fica pesado, tem celular que não abre os mods Tem celular que não tá aguentando carregar alguns mods tá, tipo 1620 por exemplo Teve celular que não abriu mod tá Então a gente tem que otimizar o 3D pra pegar certinho aí, beleza? Mas tá aí ó, esse aqui é um Volvo FH tá Aí vocês perguntam, mas no jogo não já tem um Volvo FH? Tem sim galera, mas não, essa versão tá Olha aí ó, todo da hora, beleza? Aqui ó, olha aí ó Volvo FH 500 tá, já não tá lento pra vocês aí curtir, beleza? Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem uma coisa que ficou da hora ó Ligar as luzes Luz de baixo né Luz baixa Luz alta Luz de milha né, que no caso é o farol de neblina Luz baixa e luz alta Ficou da horinha né Ficou no lugar certinho É raro os caminhos ficarem assim Olha aí, acerto também Mas tá aí ó, Volvo FH, beleza? Esse mod e cromo que eu tô usando aqui eu vou postar em breve tá Essa semana aí eu posto Se Deus quiser aí nós posta esse modzão aí, beleza? Bora dar um rolezão aqui com esse FH Eu tô com mod de câmera galera, por isso que não tá tão legalzinho aqui tá Tá meio embaçado eu dirijo na câmera interna com esse mod Aí vamos dar uma lezão aqui Mas tá bem da hora galera, esse Volvo tá levinho aí Vocês vêem que tem a caixa de bateria dele Ah, quando vocês comprar vocês removem o escapamento que vier ali tá Vocês removem aí porque vai ficar meio bugadinho aí tá pra vocês, tá certo? Mas fora isso vai ficar legalzinho aí pra vocês estarem curtindo o mod, beleza? É um mod que tá bem da hora aí, vocês vão curtir muito, beleza? Como vocês já sabem como sempre né, os mods tá com 100 aí Então assiste o vídeo tá Eu vejo que muita gente que não assiste o vídeo vem pedir isso aí nos comentários Galera, assiste o vídeo, fala ainda Meu Deus, viu? Ah, esse caminhão substituiu o Volvo FH, beleza? Olha aí ó Será que tá top galera esse Volvo? Você tá doido? Vamos dar certo aqui, vamos Vamos entrar aqui Pose Então assim galera, eu queria colocar no canal todo dia assim, dois vídeos Postar dois vídeos no canal diariamente né Porém galera, postar dois vídeos diariamente no canal Esta semana pra mim tá difícil tá Mas Essa semana e na próxima aí tá difícil Eu vou ver aí, semana que vem se vai dar pra eu tá fazendo, não sei ainda Mas Se der eu faço, se não der eu não faço, tá certo? Mas eu vou ir postando aí um vídeo por dia, tá? Mas O que eu quero postar sempre É dois vídeos por dia aí no canal, beleza? Que fica bem da hora E o FH não quer subir Meu Deus E olha que não tá carregado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui como ativar a tração, não tem como Agora nós Tem que tentar subir Aí o FH sem pressão, viu? Tá sem pressão o FH desceu Nossa galera, o FH desceu Vamos tentar de novo Vou baixar os eixos Então vamos ver Eita, nós FHzão Acabou FH500 Tá sem pressão pra subir aqui Nossa É, tem que melhorar aí, viu? Mas esse FH aqui é do Substituto FH do jogo, tá? Olha aí, ó que da hora Tudo originalzinho da Volvo, tá? Bem da hora mesmo Pra vocês estarem curtindo Tamo junto E é nóis E o Volvo não quer subir Vamos tentar fazer ele subir aqui Porque Tá difícil, viu? Mas é isso aí Valeu, falou E é nóis